Esse então é um caso de aborto retido. Repara que é uma gestação de 12 semanas que hoje o embrião está com sete semanas. Então já parou faz quatro semanas e meia. Esse aborto já está retido faz quatro semanas e meia. Então o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui o útero. Esse aqui é o útero, o colo do útero para cá, na saída do útero aqui para baixo. Um saco gestacional grande, formato mais alongado. E nós estamos vendo aqui dentro o embrião. Esse aqui é o nenê. Esse aqui é o embrião. Nós prestarmos atenção e comparar com outros embriões desse tamanho aqui, esse ovo geralmente é bem menor. Não fica tanta água preta assim, tanto líquido ao redor do embrião. Então mostrando que é uma desproporcionalidade. O embrião é muito pequeno para o tamanho do saco gestacional. Outra coisa, ela tem um atraso menstrual já de 12 semanas. A saída grávida já de 12 semanas. E esse embrião aqui, ele está medindo da poupança até a moleira, um pouco mais de 1 centímetro, 13 milímetros. 1.38 centímetros, que corresponde a 7 e meia semanas. 7 semanas e 5 dias. Então, incompatível com o tempo de amenorréia. E outra coisa também, naturalmente, é que esse embrião, aqui está o embrião, repara, o embrião está aqui, na hora que eu ligo o Doppler, na hora que eu ligo o Doppler, ele não tem, não tem batimento cardíaco. Você vê que não tem coração batendo aqui. Então é um aborto retido. Ela, mais ou menos, quando estava com 7 semanas, a gravidez parou, interrompeu. Ela referiu que estava com muita salivação, de repente parou a salivação. Então, no período que parou a salivação, os hormônios caem e os sintomas desaparecem. Então, um caso de... A gente sempre comenta que, quanto pior a mãe tiver, né? Quando a mãe está com muita náusea, salivação, enjoo, mamas sensíveis, intestino preso, cheio de espinha, cheio de coisa, cheio de reclamação, opa, o neném deve estar lá em cima, porque os hormônios devem estar lá muito bem. Quando desaparece totalmente o sintoma, a gente já fica, opa, será que aconteceu? Será que os hormônios caíram? Por que será que está tão sem sintomas assim? Então, também por esse lado, para vocês que estão assistindo aí, quando estão com bastante mal-estar da gravidez, você já sabe que os hormônios estão lá em cima. Infelizmente, neste caso aqui, o embrião de tamanho de 7 semanas é um aborto retido. E aí ela vai voltar com o obstetra, o obstetra deve passar as orientações que vai acontecer agora. Se você curte esse tipo de conteúdo, eu te convido a dar um like e se inscrever em nosso canal. Semanalmente, nós estamos postando aqui vídeos e matérias sobre o universo da mulher grávida, do mundo da gestação. Muito obrigado, até a próxima transmissão. E aí E aí E aí E aí